Bom dia, atendendo também aqui todos os protocolos, eu queria até pedir desculpas aqui aos amigos, né, o meu amigo primeiro secretário aqui da Câmara, vereador Jacques Cardoso, o doutor José Mário, que é presidente aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado, nós estamos ali também com o doutor Egberto, né, doutor Egberto, que é conselheiro federal, não vai dar pra todo mundo estar no estúdio, nós vamos atender também as normas aqui do decreto municipal, e também da emissora, né, com três, pode ficar aí, doutor, tá tudo, vamos seguir aqui, né, tudo de máscara, nós voltamos aos estúdios agora há pouco, doutor, e aí a gente tem que atender as normas aí, né, sanitárias e seguir, mas já já o doutor Egberto vem aqui, conversa também com a gente, mas é com prazer que eu recebo os senhores aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, o Ajax Cardoso, que é farmacêutico e tem lutado pela categoria, aqui na Câmara de Sobral, inclusive entrou aí com um projeto na Câmara, criando a semana do uso racional de medicamentos, nós há uns dias atrás estivemos aqui conversando, né, não sei faz quanto tempo já foi, ano passado, não foi? 20 de janeiro, né, nós estávamos, pronto, nós estávamos retornando aqui a rádio, a emissora, aí de repente em fevereiro veio, aí veio essa segunda onda, março, já estamos retornando de novo, né, aos estúdios da rádio, e aí ontem uma pessoa ligava pra mim e dizia, Ítalo, cê tá sabendo aí de uma terceira onda, ó, pelo amor de Deus, não, vamos ter cuidado que vem uma terceira onda, calma aí, vamos deixar pelo menos na cabeça segunda pra gente pensar nessa outra, né, mas meu querido Ajax Cardoso, tudo bem, doutor Ajax, bom dia, prazer tê-lo aqui no programa, como é que foi essa votação, como é que foi esse projeto, como é que tá aí a, 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 o, o Conselho Regional e você recebendo aqui novamente, né, os seus companheiros aí de, de, de farmácia, né? Bom dia, Ítalo, bom dia a todos os seus ouvintes, né, a gente sabe que tem uma audiência enorme, né, e todos os dias, todas as manhãs, é um, agradecer pela oportunidade, pela abertura do espaço, você que é sempre muito solista aí, as nossas solicitações, e mais uma vez estamos aqui, né, é, é, pra conversar com a sociedade sobralense, com a sociedade de toda a região norte, né, porque a amplitude da rádio, ele engloba não só sobral, mas toda a região aqui noroeste do estado do, do, do Ceará, e esse projeto que nós propomos na Câmara, né, que foi aprovado e já foi sancionado pelo prefeito Ivo Gomes, ele integra no calendário oficial do município a semana do uso racional de medicamentos, né, que ficou do dia cinco ao dia onze de maio, todos os anos vai ser comemorado essa data. Então, a partir de hoje? A partir de hoje. Já tá valendo? Já está valendo, já, ele já foi aprovado, foi aprovado em em março desse ano, já essa lei, o prefeito já, já sancionou, e esse projeto ele visa, Ítalo, é, sensibilizar a sociedade, é, dos riscos da automedicação, né, todo mundo sabe que a diferença de um medicamento para o o veneno é só a dose, então esse projeto é um projeto, é uma lei que foi sancionada para que a categoria farmacêutica e a classe médica também, é, possa sensibilizar toda a população, é, sobre os riscos, né, de você tá usando medicamento sem prescrição, utilizando medicamento porque um familiar indicou, porque um irmão tomou e, e, e deu certo, né, todo organismo é diferente um do outro, não existe um medicamento porque deu certo pro Ajax, possa dar certo para o Ítalo Costa, e você sempre tem que tá buscando uma orientação profissional, quer seja de um médico, quer seja de um farmacêutico, pra orientar bem, é, a forma correta de utilizar esse medicamento, para que esse medicamento não, não possa ter nenhum efeito colateral ou que ele não possa ter algum tipo de interação com algum alimento ou com outro medicamento, então, o intuito nosso dessa, dessa lei foi justamente isso, né, sensibilizar toda a população, infelizmente, é, desde o ano passado, né, né, doutor Zé Mário, que nós não podemos fazer da forma com, com, com que a gente queria fazer, com aqueles nossos eventos, no Beco do Cotovelo, né, prestando serviços lá de aferição de pressão, de glicemia capilar, entregando por folheiro, tendo contato direto com as pessoas, desde o ano passado, infelizmente, mas, Deus quiser, a partir do próximo ano, aí, com o advento das vacinas, a gente vai tá fazendo aí um evento bem, bem amplo, até porque, agora, ele já integra o calendário oficial do município, já conversei com o prefeito Ivo, ele já disponibilizou uma equipe, tanto da Secretaria de Saúde, como a própria equipe do staff dele, da, da, da comunicação da prefeitura, que, ao longo da semana, a gente vai tá colocando alguns spots, né, algumas, eh, falas, tanto do presidente do conselho, como do conselheiro federal, fala minha mesmo, também, que a gente vai começar a organizar isso aí, pra que os próximos anos, a gente possa, eh, tá, tá esclarecendo melhor. Uma programação, né, durante toda essa semana, né? É, a gente tá vivendo um momento atípico, mas, eh, a gente não poderia deixar de vir aqui nos rádios, pra, a gente sabe que o seu programa é bastante ouvido, né, e, e, com certeza, as pessoas vão, vão se enriquecer muito desse nosso debate aqui de hoje. Doutor José Mário, presidente aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, prazer tê-lo aqui de volta, no nosso programa, o senhor, naquele mês de janeiro, veio a nossa cidade, aqui a nossa emissora, juntamente com o vereador Ajax Cardoso, depois foi a Câmara, né, eh, foram recebidos também lá pelo presidente da Câmara, né, o vereador Paulo Albuquerque, vereador Paulão, eh, que foi também, eh, muito solícito com essa questão, né, ele sempre tá, eh, recebendo, né, essas demandas, inclusive, esses projetos, requerimentos, que são, eh, de interesse, juntamente com todos os vereadores, né, Foi, foi unânime a votação, não foi, Jate? Foi unânime, né? Tanto, tanto essa, tanto esse nosso projeto da Semana dos Racional, como na questão também da, das vacinas, né, pra serem, eh, vendidas também na, nas farmácias. Certo. E aí, doutor José Mário, como é que o senhor recebeu essa, né, notícia? Tá bem, tá ok. Pronto, bom dia, né, e o senhor tá aqui, veio fazer parte em Sobral, viu a Sobral também, pra prestigiar, né, esse momento, né? Bom dia, Êtalo, mais uma vez aqui no seu programa, é um prazer e uma satisfação estar aqui presente e da forma como você sempre nos recebe, recebe o farmacêutico cearense. É uma honra muito grande participar do seu programa e dizer pra categoria farmacêutica, principalmente da Zona Norte, que nós sempre nos eventos que envolva a categoria farmacêutica e nós temos um olhar muito especial por Sobral, em virtude de nós termos um vereador bastante atuante, um amigo, um lutador pela categoria farmacêutica e pela sociedade, o doutor Ajax. Então, hoje, nós estamos aqui, juntamente com o doutor Egberto, que é o nosso conselheiro federal, pra prestigiarmos a sociedade sobralense, a sociedade, a Zona Norte, e homenagear o nosso vereador, doutor Ajax Cardoso, pelo brilhante, e ao prefeito, o doutor Ivo Gomes, pelo brilhante projeto aprovado e sancionado, que é da Semana do Uso Racional de Medicamentos. Então, a gente tá muito feliz e aproveitando, doutor Ajax, como sempre, muito humilde e gosta, mas eu gostaria de aproveitar naquela vinda nossa, em janeiro, no dia do farmacêutico, nós viemos prestigiar os farmacêuticos da Zona Norte, e doutor Ajax, naquele momento, estava dando a entrada na Câmara Municipal, em um projeto que dava ao farmacêutico a condição de fazer, de realizar a vacinação dentro da farmácia. E uma grata surpresa pra gente, foi aprovado por unanimidade, e hoje a sociedade sobralense de toda a Zona Norte tem esse profissional à disposição e tem a farmácia como uma capilaridade para a aplicação dessas vacinas, lógico, quando, num caso da Covid, quando estiver disponível. Então, é um prazer, doutor Ajax, mais uma vez, em nome da categoria farmacêutica do Estado de Ceará, eu gostaria de homenageá-lo e agradecer pelo brilhante trabalho que você vem fazendo, nem só pela categoria farmacêutica, mas por toda a sociedade sobralense. Vocês estão de parabéns, e parabéns, doutor Ajax, continue com esse seu trabalho, com esse seu afinco, que quem vai ganhar é a sociedade. Aí, doutor Ajax, como é que os farmacêuticos receberam também essa... Ítalo, é o que eu sempre converso, né? A farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Então, é isso que eu venho lutando, juntamente com o presidente, juntamente com todos os colegas, é que a farmácia não pode ser vista apenas como um comércio normal. A gente sabe que toda dor, a porta de entrada, geralmente, quando a pessoa não tem acesso a um posto de saúde ou acesso a um atendimento particular, é a farmácia. Então, a gente tem que valorizar esse estabelecimento, que é reconhecido como estabelecimento de saúde, e tudo que for preciso para que a gente possa estimular, fomentar a farmácia como espaço, o que é do povo, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar uma consulta com o médico, mas sempre procura um farmacêutico, procura uma farmácia, procura um farmacêutico registrado. Ô, doutor Ajax, os amigos aqui da farmácia Tomás, Messias e Espírito Tomás estão parabenizando aí vocês pelo trabalho aí, junto a toda a área aí, a categoria de farmacêuticos, né? Todos os farmacêuticos, empresários, proprietários também de farmácias, né? Os que fazem o ramo farmacêutico aqui na cidade de Sobral. Messias, né? Messias, amigo Júnior, o Espírito Tomás, os amigos lá da farmácia Tomás ali no centro comercial, né? São os amigos queridos também. Farmácia tradicional aqui na cidade. Farmácia tradicional, já milito nessa área de farmácia já há muito tempo aqui no município, são os amigos queridos aí que a gente tem. E assim, Ítalo, só a termo de esclarecimento aí pra população. Eu sou um defensor do SUS, né? E tenho formação na área, né? Conheço, trabalhei na gestão do SUS durante muito tempo, desde a época da Secretaria de Saúde do Estado, depois servindo aqui ao povo de Sobral, à frente da Central de Abastecimento Farmacêutico do município. E tenho uns dados bastante curiosos com relação ao uso irracional, né? O que é o uso inadequado dos medicamentos. Os danos causados por medicamentos, além de graves, eles custam 80 bilhões, não é mil, não. É 80 bilhões para o SUS, certo? E a cada real investido no fornecimento de medicamento, o governo gasta R$ 5,00 para tratar as morbidades relacionadas ao medicamento. Então, cada R$ 1,00 investido, o governo gasta R$ 5,00 para tratar morbidades do mau uso do medicamento. Então, a gente tem um gasto aí astronômico, é muito dinheiro envolvido nisso daí, né? E foi isso que estimulou e fez com que o nosso mandato olhasse para esse problema. É um problema social, na verdade, que acontece. O uso de psicotrópicos, que são medicamentos, né? Tanto para dormir, como ansiolítico, né? Um calmante. Teve um crescimento absurdo também. Nos últimos meses, né? Vamos dizer assim, o uso inadequado aí de alguns medicamentos, né? Que algumas vertentes políticas defendem. Não vou aqui entrar no mérito. Eu, tanto como o doutor Zé Marende, defende a ciência, o estudo clínico das coisas, né? A bula, o que é que o fabricante, ele preconiza, né? Então, assim, nos últimos meses, a gente teve uma crescente aí do uso de cloroquina, de hidroxicloroquina, de ivermectina absurdo. Só a ivermectina aumentou mais de 600% a venda, né? Nas farmácias. É um medicamento de venda livre, né? Não precisa de retenção de receita. E muita gente utilizando esses medicamentos como tratamento precoce. Nós não estamos aqui dizendo que serve ou que não serve. Mas, cientificamente, esse medicamento, ele não tem comprovação pra tratamento precoce. E quem pode prescrever, indicar o medicamento, é o médico. É o profissional médico. Então, você não pode fazer um uso indiscriminado desses medicamentos porque o Ítalo usou, ficou bom, o doutor Zé Mare usou, ficou bom, mas nem sempre isso serve pra todo mundo. Quem olhar a bula da cloroquina pode ver o tanto de efeitos adversos, né? E de problemas secundários que ele pode causar com o seu uso indiscriminado. Tanto problemas hepáticos, problemas no fígado, problemas renais graves também, né? Teve gente até que já passou até por diálise, né? Que é a hemodiálise. Transplantes de fígado também já vem acontecendo. Então, assim, o nosso intuito desse projeto é justamente sensibilizar a população pra que a população tenha conhecimento dos riscos que o medicamento faz e também dos benefícios, né? Mas com relação aos riscos pra que a pessoa não possa tá fazendo uso desses medicamentos de uso descontrolado porque realmente tem risco à vida. Semana do uso racional de medicamento. Essa semana será comemorada agora todos os anos do dia 5 ao dia 11 de maio. Dia 5 a 11 de maio. Esta é a primeira semana. É porque assim, é a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Primeira semana, primeira vez. Está sendo comemorado, o projeto foi votado agora, né? Pela Câmara de Sobral. E a partir de agora, todos os anos, nós vamos ter a comemoração desta semana, né? E com certeza, nós vamos ter nos outros anos, nos anos vindouros, né? Com essa pandemia indo embora aí, a gente possa ter uma programação, né? Bem mais efetiva, né, doutor Zamário? Exatamente. Eu só queria complementar as palavras do doutor Ajax, dizer o seguinte. É que o projeto, doutor Ajax, ele é bastante interessante, que ele tem uma finalidade precípua, que é a informação. É conscientizar a população do uso adequado do medicamento. Então, inclusive, temos um slogan da campanha onde ele diz que a orientação garante a dose correta. Ou seja, se você tem uma orientação do uso adequado do medicamento, você terá uma resposta terapêutica eficaz. É essa a essência maior do projeto doutor Ajax. Que nem só na administração do medicamento, mas bem como no descarte do medicamento. E doutor Ajax, não sei se ele permite, mas ele está com um projeto, está germinando esse projeto, que talvez Sobral seja a primeira cidade do interior, primeira cidade do Ceará, a utilizar a... Logística reversa. Logística reversa de medicamento. Eu não quero aqui adiantar, porque ele ainda está na fase de... O que é que você, para que o nosso ouvinte possa entender melhor, o que é essa política reversa de medicamento, doutor? Logística reversa. Logística reversa. Explica a logística. Logística reversa. Ela é o seguinte, hoje nós temos o medicamento, o medicamento é formado de substância. Você tem o IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, e você tem os coadjuvantes, que é necessário a formulação daquele medicamento. Só que essas substâncias são substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas, de uma maneira geral, elas trazem algum comprometimento ao meio ambiente, quando não descartado da forma correta. Então, doutor Ajax, inteligentemente, está germinando um projeto, em que o descarte do medicamento, ele será realizado da forma mais correta possível. E além disso, do descarte correto, ele utilizar esse medicamento, que não é aproveitado de uma forma, vamos supor, você comprou um medicamento, um anticoagulante, um exemplo, e um xarelto, que é um medicamento muito caro. E você usou só uma pequena quantidade, e essa outra quantidade, você tem ela guardada. E esse é um medicamento, que ele não é distribuído pelo SUS, vamos dizer assim, para que a população entenda. Então, dentro do projeto do doutor Ajax, ele tem o seguinte, que aquele medicamento, que não foi usado, mediante a análise de um profissional farmacêutico, esse medicamento seja utilizado por quem de direito, sem que tenha nenhum problema. Então, eu não vou entrar mais em detalhes, porque ele, o projeto é dele, mas, eu de antemão, digo que vai ser revolucionário, aqui em Sobral, como no Ceará, e mais uma vez, eu o parabenizo. Eu queria, só, Ítalo, para chamar ali o nosso conselheiro federal, doutor Egberto, só queria agradecer mais uma vez, o espaço que você dá para a categoria farmacêutica, para o Conselho Regional de Farmácia, e eu, como representante da categoria, só tenho que agradecer, colocar o Conselho Regional de Farmácia, à disposição de toda a categoria, mais uma vez, dizendo que, o Conselho Regional de Farmácia, é a casa do farmacêutico, nós estamos ali, para atender, e para suprir, as necessidades, e as deficiências, da categoria farmacêutica. Para que o nosso ouvinte, possa saber melhor, quem é o doutor Zemário? Doutor Zemário, eu sou coronel do exército, muito orgulho, tenho duas profissões, me orgulho muito, é ser militar, e ser farmacêutico, antes de ser militar, eu sou farmacêutico, porque eu só entrei, nas Forças Armadas, depois de ser farmacêutico, e fui para a reserva, e quando da reserva, recebi o convite, e tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço a minha profissão, como farmacêutico, e com a disponibilidade de tempo, que eu tinha, e tenho, e com a vontade, de fazer algo, por essa categoria, que tanto me deu, mais do que eu mereço, então eu digo, eu vou disponibilizar, um certo tempo da minha vida, em prol da categoria, por isso que eu estou aqui, por isso que... E só esse ano, duas vezes, né? Duas vezes, a gente está sempre, procurando, lutando aí, junto com o doutor Ajax. Eu estou prestigiado, eu... Tentando ver, a situação das vacinas, muita dificuldade, mas a gente está tentando aí. O senhor já foi vacinado? Já fui vacinado pela... Tomei a primeira... AstraZeneca? Não, a Coronavac. Coronavac. É, tomei a primeira dose, estamos aguardando aí, a segunda, e estamos lutando aí, pela... para que a categoria, doutor Ajax, um ferrênio defensor, que é a categoria farmacêutica, que os farmacêuticos, que estejam na linha de frente, por nós, seríamos todos vacinados, mas infelizmente, devido à dificuldade do imunizante, nós estamos nessa situação, e procurando fazer, dentro das nossas atribuições e limitações, correndo para que todos os colegas sejam atendidos. Então, mais uma vez... Só complementando, viu, viu, Ítalo, doutor Zé Mara, ele tem um conhecimento de causa, um laboratório muito grande, porque ele já foi o coordenador do laboratório... Diretor. Diretor do laboratório do Exército de Medicamentos, então ele tem um conhecimento bastante amplo aí na área, um professor, na verdade, aí no... Pronto, o professor Jander Magalhães, está dizendo aqui, doutor Ajax, parabeniza o doutor Ajax pelo trabalho na Câmara, e diga que todos os profissionais de saúde, contam com ele na defesa do SUS, na Câmara, professor Jander Uninassal Sobral. Obrigado, Jander, é o Jander do... Jander Magalhães, é, faz o programa, e também é professor da... Certo, abraço, Jander, muito obrigado a você. Da universidade, da faculdade Uninassal. Já é a segunda vez, já que eu escuto elogios do Jander, mais tarde estaremos aí também no programa de vocês, tá ok, Jander? Um grande abraço. Pronto, o doutor Zanário, foi um prazer, satisfação, né, tê-lo aqui com a gente, no nosso programa, fica à vontade, a casa está sempre aberta, no nosso programa, para o senhor voltar outras vezes aqui, tá bom? Ok. Sempre, né, que o senhor... Vê, vê... Passou na Cidade Sobral, vou lá no Ítalo, lá no programa dele, que tem novidades aí, da área farmacêutica aí, na categoria. Será sempre um prazer, estar aqui, trazendo informações, para a sociedade Sobraleste, para a categoria farmacêutica. Muito obrigado, e vou chamar agora o doutor... Pronto, o doutor Egberto ali, para a gente conversar, com o conselheiro federal, da... Aí, doutor Zanário, só, eu queria, inclusive, agradecer a compreensão, dos companheiros, dos amigos aqui, do conselho, nós estamos fazendo, né, sair um, entre o outro, só ficam três pessoas aqui no estúdio, né, também, né, a gente, seguindo, né, todas as normas aí, do ministério, do governo do estado, decreto municipal, estadual, e vamos conversar aí, com o doutor Egberto. Doutor Jacques, não mais, né, agora presente aí, o doutor Egberto aí, conselheiro federal, para os nossos queridos ouvintes, abraçar aqui, a todos que nos acompanham aqui, pelo nosso Facebook, forte abraço, bom dia, aos que nos acompanham aqui, também, pelo aplicativo, bom dia, dona Francinha Souza, bom dia, o Jean Nascimento aqui, bom dia, lá em Alcântaras, o Hernani, Ítalo, na escuta, no grupo, Eule Barreto Imobiliária, Hernani Marinho, corretor, bom dia, Miriam Lira, bom dia, diretor da Câmara de Sobral, Júnior Fialho, tá também nos acompanhando, Carlos Aguiar, empresário, lá em Brasília, na capital federal, junto aí com outras pessoas, aqui nos acompanhando, Toninho Alves também, Paulo Vasconcelos, grande Paulo, vereador, ex-vereador, né, secretário, né, hoje tá a esposa, vereadora, dona Sandra, o meu amigo e companheiro, Fernando Solon, aqui do show da manhã, daqui a pouquinho ele vem no seu programa, e os demais que nos acompanham aí pelo Facebook, bom dia, a gente vai sempre, repassando aqui, as informações precisas pra você, dentro do nosso programa, e hoje nós estamos recebendo aqui, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, doutor José Mário, o vereador, primeiro secretário da Câmara de Sobral, o vereador Ajax Cardoso, que é farmacêutico, e agora, recebo aqui, o doutor Egberto, que é do Conselho Federal, né, isso, conselheiro federal, conselheiro federal, que também veio aqui pra prestigiar a primeira semana do uso racional de medicação, aqui na cidade de Sobral. Pronto, Ítalo e ouvintes, estamos recebendo, vou dar uma de apresentador. Pronto, apresente aí, apresente aí. Estamos recebendo aqui também, com grata surpresa, a visita do conselheiro federal, que é o representante da categoria lá em Brasília, que vem aqui também pra prestigiar essa semana, desse projeto importante pra sociedade de Sobral e toda a região norte. Seja bem-vindo, Egberto, obrigado aqui pela, pela vinda, né, por você ter vindo a brilhantar essa nossa semana aqui, tão importante aqui pra Sobral e região. Bom dia, Ítalo, bom dia, vereador Ajax, todos os seus ouvintes, todos os colegas farmacêuticos da região norte, Sobral especialmente, e a toda a população, toda a sociedade sobralense. É uma satisfação retornar aqui, Ítalo, e especialmente aqui no seu programa, nós estivemos aqui no dia vinte de janeiro, vinte de janeiro, e momento em que nós viemos, inclusive, acompanhar esse belo trabalho que o nosso colega, doutor Ajax, está fazendo em prol da sociedade sobralense, especialmente na saúde pública, ele como um profissional farmacêutico, naquele momento ele dava entrada num projeto importante, né, pra saúde pública, que era garantir a vacinação nas farmácias, aumentando assim a capilaridade, a possibilidade de se aumentar a capilaridade da aplicação das vacinas. E hoje nós estamos aqui também com muita alegria, Ítalo, nesse momento, pra, digamos, referendar essa lei que o doutor Ajax muito bem instituiu, e aqui eu parabenizo a sociedade sobralense e a cidade de Sobral, que graças a Deus ela sempre está moderna nessas situações, que são poucos os municípios brasileiros nós temos mais de cinco mil municípios que tem uma legislação dessa, doutor Ajax. E é um momento, Ítalo, claro que nós estamos numa pandemia, a gente não pode fazer aquelas ações que a gente gostaria de fazer, trazer o conselho regional, junto com a prefeitura, com a secretaria de saúde, fazer um atendimento, né, uma ação, por exemplo, ali no Banco do Cotovelo, pra gente atender as pessoas. Esse é o projeto inicial, digamos assim, pra conscientizar a população, Ítalo, da importância do uso adequado dos medicamentos, né, o medicamento, acho que o doutor Ajax já deve ter falado, a diferença dele pra um veneno, digamos assim, é só a dose, é só a forma que você utiliza, se você utilizar de forma errada, se você utilizar sem orientação do profissional farmacêutico, sem uma prescrição médica, você pode, em vez de trazer saúde, trazer problema para a sua saúde. Então, esse projeto, essa lei que foi aprovada, além de ser um marco aqui dentro do sistema de saúde público de Sobral, traz essa mensagem à sociedade, né, sobralense e da região como um todo, da importância de se ter esse uso adequado de medicamentos. Só pra você ter uma ideia, o SUS gasta, talvez, três ou quatro vezes o valor que se investe na política de assistência farmacêutica para dirimir, digamos assim, problemas relacionados a medicamentos, não é isso, doutor Jaco? Se eu não me engano, é mais ou menos essa relação que existe. Então, a gente vê aí o desperdício, Itaú, de recursos por conta de uso indevido de medicamentos. Além, principalmente, do problema que se pode causar dentro da saúde pública. Outro dado importante, os medicamentos são o terceiro motivo de intoxicações no nosso país. Só pra você ter uma ideia de quanto os medicamentos podem também trazer problemas à saúde se não for utilizado com a prescrição médica, com acompanhamento farmacêutico. Então, essa lei instituída aqui em Sobral, pelo brilhante trabalho do nosso colega, vereador Ajax Cardoso, ela é importante para trazer essa mensagem à sociedade desse momento, né, de conscientização, especialmente agora que nós estamos nessa pandemia que já está mais de um ano, né, se Deus quiser a gente vai sair, né, mas tem que mostrar à sociedade. Que tem se tomado de remédio, né, doutor Egberto? Que tem se tomado, olha, só pra dar exemplos, né, Ivermectina e alguns outros, o estado do Ceará foi o terceiro maior consumidor do país em termos proporcionais. Então, a gente vê o número, o aumento de vendas, o aumento de consumo desses medicamentos e o pior é, muitas vezes sem a orientação do profissional farmacêutico e muitas vezes sem até mesmo prescrição médica. Que isso que traz preocupação. Nós temos, enquanto profissional de saúde, uma tarefa... Essa Ivermectina foi um negócio, acho que quase toda casa mesmo, foi um negócio aí. a Ivermectina foi assim um boom, né? É. Então, nós como profissionais de saúde, nós temos um dever social de preservar primeiramente a saúde das pessoas, né? E dentro disso, é importante e é sine qua non que o uso dos medicamentos seja feito de modo racional, seja feito de modo acompanhado pra que aquele... Eu já vi até gente, doutor, dizer assim, às vezes o cara tá tomando um remédio, uma pessoa aqui e tal, pra que que você dá esse bichinho aí também pra não dar uma... É verdade. Vendei um desse daí, eu já vi, já acompanhei isso, pessoas perto de mim, rapaz, esse aí pra que é... Dá esse bichinho também aí pra não tomar um também, tá? É, às vezes o cara não sabe nem o que é, e tá tomando porque o vizinho tomou, porque não sei o que não, e isso pode trazer um risco muito grande, porque a gente não sabe, Ítalo, por exemplo, quem é que pode ter uma reação anafilática, a um comprimidozinho pequenininho que pode plantar uma pessoa. Então, é esse, a mensagem importante desse projeto, é justamente essa, trazer a conscientização, trazer, além disso, né, que a gente não pôde fazer por conta da pandemia, fazer umas ações sociais, né, dos profissionais farmacêuticos, junto com a Secretaria de Saúde, Conselho Regional, Conselho Federal de Farmácia, e trazer essa mensagem pra população da importância do uso adequado dos medicamentos. aí, o doutor Egberto, conversando conosco aqui dentro do nosso programa, eu deixo o programa à vontade, faltando aí cinco minutos, né, quatro minutinhos agora, pra que os amigos possam aí, trazer as suas considerações finais aqui dentro do nosso programa, ainda com relação à semana do uso racional de medicamentos, ou outro assunto aí que interessar. Obrigado, Ítalo, mais uma vez, pela abertura de sempre aqui do seu programa, né, nós somos colegas também lá na Câmara, você vem também fazendo trabalho brilhante, já se conhecendo já há muito tempo, você conhece também o meu trabalho, a minha militância, agradecer a presença do doutor Egberto, do doutor Zé Mário, são representantes do Conselho, e mais uma vez, formar pra população de Sobral, tenham cuidado, se informem, né, não utiliza medicamento sem prescrição, não utiliza medicamento por recomendação de primo, de vizinho, de, enfim, tenham cuidado, porque o risco da automedicação é realmente grave, né, já vi aqui os números do doutor Egberto apresentados por mim, que são bilhões de medicamentos aí investidos para que esses tratamentos possam ser tratados a nível hospitalar, ocupando um leite de hospital, uma pessoa poderia estar lá sendo, se tratando de outro problema e estar lá se tratando porque fez um mau uso do medicamento, então isso parece até clichê, então, enfim, muito obrigado, Ito, pelo espaço de sempre e dizer pra, tem resposta ao doutor Jander também, o colega Jander, que o nosso trabalho é voltado também pra categoria da, todos os trabalhadores da saúde, aí pras minorias lá da secretaria, podem contar com o nosso mandato, com a nossa energia, né, pra que todos os direitos de vocês sejam preservados e sejam ampliados também. Doutor Egberto. Vou agradecer, Ito, mais uma vez, a sua receptividade e o espaço que você sempre abre aqui para o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia, né, agradecer ao doutor Ajax por todo o empenho, todo o trabalho que vem realizando em prol da sociedade sobralense, em prol da saúde pública, nós, Ajax, que somos defensores ferrênios do nosso SUS, Sistema Único de Saúde, um dos melhores e maiores e mais organizados, nós temos que apoiar o SUS, né, um dos melhores, maiores e mais organizados planos de saúde do mundo, né, o estilo do NHS britânico, né, então isso é um orgulho para a nossa sociedade a gente defender e apoiar o SUS. Então, em nome do Conselho Federal Eu tenho visto também nesses últimos dias muitas pessoas fazendo homenagem ao SUS, né, quando são vacinadas, essas pessoas estão sempre trazendo alguns cartazes, né. É uma conquista social a partir da Constituição de oitenta e oito, muito grande, que nós devemos apoiar, eu que sou servidor público e trabalho diretamente com o SUS, no Hospital das Clínicas em Fortaleza, então nós vemos o trabalho que é realizado, né. Então, é mais uma vez agradecer o espaço, mandar um abraço aí a todos os profissionais do setor farmacêuticos, aos colegas farmacêuticos, a todos os profissionais que trabalham na farmácia, né, dizendo que nós estamos na luta junto com o vereador Ajax, Conselho Regional de Farmácia para que a gente possa garantir a vacinação de todos os colegas que tem sido um grande problema por conta mesmo da própria quantidade de doses. Então, um abraço a todos, muito obrigado, Ita. Tá bom, doutor Guimberto, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no programa, prazer, doutor Ajax, vamos juntos aí, né, qualquer coisa, estamos aqui, na área, sempre abertos aí, aos amigos aí do Conselho Regional de Farmácia, ok? Bom dia, um abraço a todos, bom dia.